Bom dia, capivaras! Hoje eu vou ensinar pra vocês como que eu faço a minha make basiquinha de 15 minutos, tá bom? Então, lá vamos lá, tô aqui, ó, a cara limpa, lavei a minha face, mas tão conversando lá, ó, como é que eu vou fazer? Ai, desculpa, pessoal, é que tavam conversando ali. Primeiro, ó, uma makezinha em 15 minutos, ó, protetor solar, né, pra gente não ficar velha com rugas. Vocês vão amar, é muito rápido. É coisa assim, às 6 horas da manhã a gente acorda e faz isso aqui, ó, super rapidex. Passa aqui, ó, protetor solar na nossa cara. Aê, ó, perfeição. Aí, agora pega aqui, ó, um hidratante, pode ser qualquer um, só que de rosto é melhor. Eu não tenho de rosto, então vai qualquer um. Aqui, ó, passa também na face, hidratal, porque quem hidrata não fica velho. Pronto. Hidratei. Agora, eu pego aqui a minha palhetinha. Tem tudo aqui, tem sombra, tem blush, tem pó, gloss, iluminador. Ó, vou usar essas duas aqui, ó, mais branca e a mais escurinha. Vou pegar o meu pincel aqui da Mary Kay. Vou pegar das duas, assim, ó, e vou passar bem basiquinha. Porque é uma make suave, tá? Não é nada muito pesado. Porque é pra parecer que a gente nem se importa. Tô aqui com a minha amiga Daniela, é o primeiro vídeo que eu tô fazendo, sabe? Eu falei pra ela que eu ia fazer um vídeo e ela falou assim, Ai, faz. Então, vamos lá. Passei meu pozinho, pronto. Tô com a cara mate. Não gostamos de nada brilhoso e de azeite de cara. Aí, pronto. Agora, eu vou pegar aqui, ó, meu pincel de brush, de sereia, porque eu sou uma sereia. E vou pegar um blush bem basiquinho e vou passar. Ó, deu quantos minutos? Dois minutos, hein? E eu já tô no blush. Aqui, ó, um blushzinho, ó, basiquinho. Tá bom. Esse blush já tem iluminador, é um combo. Daí, agora aqui, vou pegar, ó... Ai, tá caindo as coisas aqui. Aqui da minha paleta de sombra, eu vou pegar essa marrom aqui, ó, pra fazer a sobrancelha. Aqui, meu pincelzinho enchanfrado. Ó, vejam. Ele tá um pouco detonado. Mas é assim mesmo. Daí, vou lá com a sombra, dou um up na sobrancelha, bem rapidinho. Bem basiquinha. Só pra dizer que eu tenho sobrancelha. Penteio. Aqui. Passo na outra. Aqui, assim. Meu tutorial de make de seis horas da manhã, quinze minutinhos. Hoje eu tô diva pra passar o dia todo. Aí, ó. Ó. Aí, pentei aqui um pouquinho. Aqui também. Assim, assim. Pronto, a sobrancelha é feita. Daí, agora eu vou pegar um rímel. O rímel que eu gosto é o da Tracta. Esse aqui, ó. Olha o pincel dele. Muito bom. Eu vou lá, ó, rapidinho. Passo o meu rímel. Não queremos nada muito travesti, né? Logo cedo. E assim, ó. Tem que passar a primeira mão. Ela sempre fica bem molhadinha. Dá pra esperar secar um pouquinho. E borrei ele. Não, mas não tem problema borrar. Pode borrar. Vontade. Depois a gente conserta. Ó. Quatro minutos. Ih, acho que não vai dar nem quinze minutos esse maquiagem. Acho que vai dar menos. Aqui é uma make muito rapidex. Enquanto seca ali o cílio rapidinho, eu vou passar um batom. Deixa eu pensar. Aqui eu vou passar um batom. Um batom mais vivo, né, pessoal? Por favor, né? Não sou obrigada. Não, vou passar um nude pra não assustar as crianças, né? Na escola. Aqui, ó. Da Tracta também, ó. Aí, não dá pra ver que tá ao contrário. Aí, ó. Desenhei bem a minha boca. E volta pro rímel. Rímel é tudo. Rímel que dá a nossa cara de cara de gente rico. Então, aqui, ó. Mais uma mãozinha. Deixa eu abaixar o espelho. Aqui, mais um pouquinho. Aqui, ó. Perfeito. Aí, ó. Passei o rímel. Basiquinha. Tá normal? Passei embaixo. Passei embaixo. Agora, eu só apentei os cílios. Pra ele não ficar grudado. Assim. Perdeu? Para o outro lado. Penteou? Penteou. Ó. Os cílios, né? Todo tro... Ó. Borrei ali. Esperar a secar, já conserto. Aí, tá bom. Rímel eu já passei. Dá pra iluminar? Dá. Vamos iluminar? Vamos. Por quê? Porque a gente gosta. Aqui, ó. O meu pincel fofinho. Ó. Eu marquei também. Vou pegar essa sombra aqui, ó. A mais clarinha. Essa aqui, ó. Vou pegar um pouquinho. Eu vou colocar aqui, ó. Embaixo da sobrancelha. Só um tequinho, só. Só pra dar aquela levantada na sobrancelha. Aí, ó. Dá pra passar aqui no bico também, ó. Pra parecer que a nossa boca é enorme, gigantesca, maravilhosa. Aí, ok. Ok. Terminamos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou soltar o meu cabelo. Aqui, ó. Soltei. Ai, tá caindo a câmera. Pera aí. Porque eu não tenho tripé, não tenho essas pesadas, sabe? Então, aqui, ó. Acabei de acordar. Ó. Pentear o meu cabelo. A maquiagem tá pronta, tá, pessoal? Agora, é só esperar secar o rímel pra gente passar o algodãozinho. Aqui, ó. Aí, penteei o cabelo. Penteei. Tô linda? Tô. Agora, ó. Ó. Só por um brinco. Vou pegar um brinco. Deixa eu ver aqui meu look, ó. Corações brancos. Então, vamos pegar um brinco que combine. Hum. Aqui, ó. Esse combina. Peguei, pessoal. Aqui, ó. Ai. Vamos pôr meu brinco de bolinha branca. Bem bafônico. Gostaram ali do meu closet? Eu que fiz. Depois, outro dia eu mostro detalhes pra vocês de como é o meu closet. É closet de gente pobre, né? Mas é um closet. Melhor do que um guarda-roupa, que as roupas ficam todas mofadas. Ai, ai. Ó, já tô com cara de rica. Ó, meu cabelo. Assim, ó. Ai, que linda. Agora, pega aqui o cotonete. Pega um guspinho mesmo. Não tem problema. E passa aqui, ó. E limpa o boco. Gente, pelo amor de Deus. Não vão com os olhos borrados na rua, que isso é a casa da pobreza. Aí, pessoal. Então, aqui está a make pronta. Ó, bem basiquinha. Vai trabalhar. O brinco, ó. Sempre tem que andar de brinco, tá? Por favor. Então, ó. Pronto. Não tô com cara de tudo todo dia. Tô até de blush, ó. Tudo passeio. Tudo isso daí não deu 10 minutos. Seis horas da manhã você acorda e você não faz isso. Claro que faz isso. Então, pessoal. Enquanto o pãozinho esquenta lá no prensador de pão, você vem aqui, ó. Tchutchutu. Passa um reboquinho bem basiquinho pra dar linda e maravilhosa. Então, minhas capivaras. Obrigada. Então, esse é o meu primeiro vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Que em breve terei mais vídeos. Vou ter vídeos de brechó. Vou ter vídeos de look. Vou ter mais tutorial de make. Vou mostrar todas as coisas que eu faço. E, pessoal, muito obrigada. Beijo no coração de todos vocês. Tchau, minhas capivaras. Tchau, minhas capivaras. Tchau, minhas capivaras. Tchau, minhas capivaras. Tchau, minhas capivaras.